O terror da vermelha Deveria estar num momo, assim, eu saí perplexa, não sabia que existia esse filme, assim, não conhecia. Se eu tenho uma opinião definida sobre o terror da vermelha, não. É uma experiência tão fora da curva. O Quarto representava, assim, uma inteligência. Ele atrai para si todas as experiências que está se vivendo naquele momento. Era um momento importante, como foi para o cinema brasileiro, como foi para a música popular, de abrir caminhos. Um cenário, sabe, muito favorável a essa explosão cultural que nós tivemos dentro de um regime militar. E quanto há mais repressão, sempre há uma presença maior dos artistas. Essa é a voz do Brasil. O Torquato, claro que ele se junta a este que era um concreto e não concreto, mas ele é o que está menos envenenado. Começa prometendo que será um texto e daqui a pouco está soando como músico e daqui a pouco vira argumento de um filme que também é mudo e que é um experimento visual, que se incorpora à poesia visual e assim por diante. Na Viloca surgiu a partir de uma ideia do Torquato e do Uali. Enfim, todos os participantes foram praticamente escolhidos a dedo. Lígia Clarke, Luiz Otávio Pimentel, Duda Machado, Rogério Duarte, Hélio Oiticica. O Torquato também amava o cinema novo, mas ele sabia que existiam vários outros caminhos. Como é que você pode destruir a obra de Albert Rocha, a obra de Paulo Sérgio Sarraceno, do Joaquim Pedro Herdrade? Se havia um ciúme cinematográfico por aquela grande figura que era um jovem Glauber, mas era um jovem Glauber já com projeção internacional. Era um cara que tinha uma voz muito grande. O Glauber era performático, o Glauber falava muito. E aquilo, de uma certa forma, pode ter sido um desejo de individuação. Eu preciso negar esse cara para poder ter alguma voz. Triste, 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 triste resina. Entre uns thanhantes, Gr Eyes& snor 하나� pelas. Uma vez, um só Beninho Slim,